O teu irmão morreu? Oi, galerinha! Mais uma vez, hoje eu estou aqui com a Manu Minha sobrinha e a Sofia A gente vai gravar um vídeo tentando fazer uns negócios ali Vem, Manu A Manu vai ficar no meio, vamos mais pra trás Eu tô com vergonha, eu tô com vergonha Isso aí! Eu gostei, eu gostei! Lava de novo Lava de novo Lava de novo Um, dois, vai Fica aí Só eu e a Sofia, vai lá Fica aí E vai no balanço, Manu Eu e a Sofia, a gente vai fazer o melhor Ela vai no balanço Então, isso aí vai um pouco, mas isso que ela é mais pesada Então Eu vou no balanço Eu vou entrar ali e ela vai ter que me segurar Um, dois, três e... E o filho não deu certo, vai de novo De novo? Ai, gente, não tá dando certo Só se nós duas Gente, eu tô escutando o vídeo, peraí Cavalinho, cavalinho Manu Eu posso fazer isso de novo Segura Ih, foi Volta Eu caí Agora, agora eu quero fazer com vocês Tá, vem, Manu Eu quero de novo Qualquer assim? Sim Tá, então vamos Gente, a Manu Ele amou fazer aquilo Porque ela é menor Daí dá pra fazer melhor Porque tem duas Dois Pega, segura Fala vocês duas Eu não vou ficar no balanço Depois eu quero de novo, gente Tá, gente, agora é Eu e a Manu Ele vem aqui Sofia vai no balanço E a Manu Ele volta Depois Depois de vocês duas Vem, Manu Depois de vocês duas Faz assim Tá bom Vem Vai no colo Mão Pula Eu acho que vou Foi? Vamos de novo Só pra conferir Vamos, Manu Não De novo não Tu quer, Paula? Eu quero assim 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 Tá, mas antes de a gente fazer isso A gente vai dar uma alongada Vamos lá Todo mundo sentado Em fileira Ou em roda Tanto faz Eu vou colocar aqui Vai mais pra lá, Manu Fica aqui, a sua vez Vai lá pra frente, Manu Pra lá atrás, gente Então, primeira coisa Vocês vão fazer Botar os pezinhos juntos Vai Pé junto Assim Nome, Nimi E borboleta Tá virado Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Opi Copi Pena De pau Olho De vidro E nariz De pica pau Pau Agora vamos Como que é o nome? Bruxa Bruxa Enrola Vai Enrola Todo mundo assim Vai Enrola Enrola Até formar uma bola Puxa dali Puxa daqui A bassora da bruxa Vai explodir Pum Pum Agora vou Gente Agora eu vou Eu vou fazer Esse daqui Agora Depois dessa Manu Depois da Sofia Quem que vai começar Quem que vai começar? Eu Eu Pia Pia Pau Depois é eu Gente Ela não sabe Muito bem Sofia Pira pra lá É que eu Açudo vocês? Sabe como que é Eu fiz uma técnica Pra ela fazer Assim Porque Não vai fazer E aí Ela vai fazer Vai 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 Pode ir É um Difícil Não é Você sabe Porque ela tem medo Vai Vai Pode ir Pode ir Vai 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 Manu Agora Vai Fazer só Na ponte Deita E faz Eu faço Sojinha Eu consigo Consegue Sem cabeça Pode ser Deita Assim Ela consegue Pode soltar Pode soltar Que ela consegue Sai Pode Sai Agora é Assim Eu Gente Com certeza Gente Eu não tô conseguindo Me aprender O meu cabelo Meu Deus Eu aprendi O meu cabelo Vamos lá Sabe isso Eu aprendi O meu cabelo Gente Eu vou errar Qual sorte Quase 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 que eu quero ir Eu me de novo Vou Quase que eu quero ir Tá bom Não Tô Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos.